Comigo era só Muvuca Com ele é só camarote O meu cartão só dava recusado E o do homem é ilimitado Só anda de carrão do ano O meu é de 2004 Como é que eu vou bater de frente Com esse desgramado? Ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere estar comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere estar comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Seu amor Ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere estar comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere estar comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere estar comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Seu amor